Sônia Araújo não havia necessidade apresentadora após usar vestido transparente. Sônia Araújo, de 52 anos, voltou a dar provas porque a razão é considerada uma das mulheres mais elegantes do país. A apresentadora da RTP1 surgiu na gala do Dança Comigo com um vestido transparente que deixava em evidências as suas curvas sensuais. O vestido de rede e ombros caídos, todo transparente, deixava à mostra as roupa interior da comunicadora e deu muito que falar nas suas redes sociais. Se, por um lado, Sônia Araújo arrecadou diversos elogios à escolha para o concurso da RTP. Por outro houve quem o criticasse, salientando que os trapinhos não iam ao encontro do estilo da estrela televisiva. Bonita, mas não é o seu estilo, Tomos. Não havia necessidade, pela primeira vez. Não. Não há necessidade, há décadas que a admiro, estou morta que lhe passe e esta fase não tem nada a demonstrar nem a mostrar. Mas não tinha necessidade de levar um vestido de ir à pesca ou quando é demais. Fica de menos, são apenas alguns dos exemplos. Mais valia não levar as cuecas, é boa mais, escreveu outro internauta. Veja a publicação em causa.